Vocês vão cantar mais? Vamos! Então vocês fiquem à vontade, não trouxe o violão. Vamos cantar uma romântica que tá tocando demais aqui em São Paulo. É? É. Por que você não trouxe o violão mesmo? Vou apertar esse moço. Me diga uma coisa, eu tava ontem me preparando pro programa de hoje, vi umas imagens de uns shows de vocês, como o show tá bonito, não? Graças a Deus a gente tem feito aí. Que show caprichado, tá, hein? É. A turnê 365 dias, né, que até o nome dessa próxima música. E a gente tem muito a agradecer ao nosso escritório, que é o escritório Fernando Sorocaba. Aqueles que estão nos proporcionando toda essa estrutura, né, Taeme? É verdade. Mas muito caprichado, tudo muito bonito. É, graças a Deus. Vocês estão muito bem, o entrosamento de vocês. A gente faz com muito amor, sim, é. Que é um grande segredo, né? E fazendo por todo o Brasil, viu? Em média aí, 18 a 20 shows por mês. Quem quiser conferir, só entrar no nosso site, taemetiago.com.br, lá. Eu não vou mais atrapalhar, vocês fiquem à vontade, tá bom? Então vamos cantar. À vontade. Ainda vou aonde a gente ia, pensando em te ver de novo. Minha esperança ainda a fantasia, nosso reencontro. Desenhei teu rosto no teto do meu quarto, pra dormir sempre te olhando. E ao fechar os olhos, me vejo te amando. Por isso é que eu acordo sempre chorando. Hoje faz 365 dias. Faz um ano que você se for. Faz um ano que você se for. Refazendo um ano que você se for. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena. Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Ainda sei de qual seu telefone. Sei decifrar os teus 15 sorrisos, conheço a palma todo o seu corpo. Quero um paraíso. Quero um paraíso, comprei o mesmo perfume que o seu. Se for. Assim na roupa que você deixou. E durmo abraçada, inconformada, me perguntando aonde foi que a gente errou. Hoje faz 365 dias. Hoje faz 365 dias. Faz um ano que você se for. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena. Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Hoje faz 365 dias. Hoje faz 365 dias. Faz um ano que você se for. Refazendo um resumo da minha vida, vejo que tudo que construí não me valeu a pena. Porque tudo que eu fiz foi pensando em nós dois. Se for. Pois essa é linda né? Meu Deus, pastor em Taeme do céu, que voz abençoada. Ah, obrigada, amém. A vous lindas em mim. Você que fez essa música? Eu junto com a Taeme essa. Ai, que sofrimento. Eu tava sofrendo um dia em, aí. Eu e mim. Durante o que eu tava mesmo. Engraçado que na verdade a história da música não aconteceu comigo. Mas eu tinha recém largado o namoro, eu tava sofrendo aqueles dias. sabe homem sofre igual a gente sofre acho que o homem sofre mais a mulher sofre mais claro porque ele tem uma cara mas esse sofre também viu porque olhando pra ele ninguém disse que sofre desse jeito mas ele cantando foi ele sabe o que acontece teve uma aí que você não tem noção rendeu umas 10 composições só porque então se a história sempre havia uma bem ruim né é pior é mais ele mais você querido pior que você tava terminado com a namorada ele tem no mínimo tá compondo mais é hoje inclusive hoje comecei a fazer uma música no camarim é bem bonito foi vendedor de sonhos é mas fala se tinha terminado se você não viveu a história dessa música 365 dias mas você tinha acabado de terminar com uma menina fica muito mais fácil que o sentimento fica mais flor da pele eu acho você gosta de sofrer não gosto muito não mas eu agradeço muito a deus assim porque eu acho que tem muita coisa que eu nem nunca vivi ou nem é meu vocabulário sabe eu acabo escrevendo assim palavras assim que eu vou procurar o que é a palavra assim que a gente mexe o crão lá do mato do sul morei muito tempo lá e aí a time mesmo fala nossa tiago se inscreveu deu certinho essa palavra a gente chama nostalgia que que é linda é que tá no nosso dvd também mas eu tenho muita fé em deus eu acredito que seja o nome de deus quando você tá compondo tem até palavras que não fazem parte do seu vocabulário muitas palavras tem mesmo mas que coisa é divino é uma inspiração de deus com certeza a maioria das duplas é formada por dois homens é como é que você se sente assim nesse universo que pra quem tá de fora parece ser tão masculino e você eu me sinto lisonjeada né porque é no brasil é tinha um preconceito muito grande com mulher cantando sertanejo antes e graças a deus aí é pra duos né que fala do é maria sicily rodolfo abriu eles abriram as portas mesmo eu só tenho agradecer do fundo do coração inclusive tiago tem três os últimos grandes sucessos de maria sicily rodolfo três palavras o troco tchau tchau é de autoria do meu parceiro também o nosso vínculo com maria sicily rodolfo é grande mesmo só tem agradecê-los mas é também a paula fernandes que veio depois querida nossa mulher também a gente acha que eu me sinto muito bem muito bem sou muito bem tratada muito bem respeitada graças a deus a gente acha que independente da formação se é dois homens ou homem e mulher o que importa né o trabalho verdadeiro fazer com amor acho que acaba refletindo as pessoas é verdade toca né amanhã você tem um show aqui em são paulo amanhã tem verdade no bar brama bar brama bar brama bar brama fazer a festa lá pular com os pipoquinha que o nosso apelido é pipoquinha do sertanejo a gente pula igual dois doidos sabe no domingo a gente também tem na festa junina da portuguesa verdade é tá em tiago também dois shows aqui em são paulo olha que eu tenho dois pra você ir olha que eu vou se escolhe eu vou vamos sim mas ela vai ter um violão né acho que ela vai faltar um violão posso pedir uma última pra encerrar pode claro prazer enorme receber vocês prazer é nosso obrigado viu como você é bonita obrigado e você então não te conhecer pessoalmente linda então fiquem à vontade obrigada por terem vindo tá obrigada vamos lá manhã cada vez eu estou É noite de lua cheia, com esse brilho minha paixão incendeia Tô na caçada, tô saindo pra balada, eu tô chegando pra dizer pra essa moçada Ai que vontade, ai que vontade que me dá de beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá de te colocar no fogo e fazer um tchá 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 t É sexta-feira, é noite de lua cheia Com esse brilho minha paixão incendeia Tô na caçada, tô saindo pra balada Eu tô chegando pra dizer pra essa moçada Ai que vontade, ai que vontade que me dá Te beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer o tcha-tcha-tcha Te beijar na sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Te beijar na sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Te beijar na sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha Ai que vontade, ai que vontade que me dá De beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que me dá De te colocar no colo e fazer o tcha-tcha-tcha Beijar na sua boca e fazer o tcha-tcha-tcha De te colocar no colo e fazer o tcha-tcha-tcha Na hora que você compôs essa, você tava bem longe de uma foto Deixa mais uma vez o telefone de contato, Taeme Pra quem quiser ter agenda de shows ou entrar em contato com vocês Vamos lá, então é o 11 50 51 3660 011 50 51 3660 Mais uma vez, obrigada por terem vindo A gente que agradece Obrigada a você Da próxima vez sem violão você não entra, tá gato? Fechou É pra gente voltar Exatamente, bom show pra vocês, tá? Muito obrigada